Bom dia, gente! Eu trouxe isso aqui comigo já, graças a Deus. Eu sou uma pessoa, eu gosto... Calma, calma! Eu sou trouxe o pau? Eu gosto da menina! Eu trouxe o burraço, trouxe o biscoito, trouxe o bolo, amendoim cozinhado, amendoim que não é torrado, pemado, no sal, eu trouxe já, eu sou assim, trouxe bolo também com o menino. Olha, comigo é assim, eu sou assim, eu sou assim, eu não deixo... a equipe está comigo, não passa necessidade não, trouxe água, coca-cola, o menino aqui é bem... é bem satisfeito aqui comigo, rapaz, é o bispedeiro oficial. Fala a verdade aí, o biscoito do braguinho agora. Vou ficar calado, que é melhor. Manda suas palavras aí, turmal. É rapaz, o biso oficial trouxe esse negócio tudinho e ele diz que é todo dia, amanhã ele vai marcar a presença de novo. Muito bem, muito bem. E aí? É verdade ou não? Não é verdade, ele trouxe uma buraça seca para ele comer e uma alguinha para ele beber. E você, gente? Não é verdade ou não? Ele trouxe mesmo. Trouxe mais dinheiro. O que é cinquenta quanto o pai? O que é cinquenta quanto o pai? É assim, gente, olha, aqui, gente, a gente somos assim, somos alegres, unidos e reunidos. Se um come um pedaço, outro come dois. Se um come um amendoim, outro come três. É assim, olha, ninguém aqui é mais do que ninguém. Isso é o famoso bolo de rolo. Bolo de rolo. Eu comprei na padaria esse bolo, gente. E o preço? O preço? Dez reais eu fazia. Dez reais eu fazia. Dez reais. Dez reais. Eu sou assim. Eu sou assim, tá vendo? Mas merece. Merece. Valeu a pena pagar os dez. Fica aí, Fagão. Também pôr com medo. Tchau e obrigado, gente.